Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero muito que sim. Bom gente, hoje eu vou passar aqui pra vocês uma receitinha de cuscuz sem cuscuzero. Isso mesmo, pessoal. Eu tô morrendo de vontade de tomar café com cuscuz. E pessoal, eu tô sem cuscuzero. Então, gente, eu vou ver se vai dar certo fazer na panela, gente. Isso mesmo, vamos fazer o cuscuz na tampa da panela, tá? Aí aqui, gente, eu coloquei já o cuscuz. Na verdade, pessoal, é um vídeo de dica, né? De como você fazer o cuscuz usando só a panela. Aí, gente, eu coloquei um pouquinho de sal e o cuscuz, né? A quantidade que eu vou querer fazer. E tô aqui molhando com a água, né? Pra hidratar. Olha, gente, já coloquei aqui, né? A água pra hidratar o cuscuz. Vou deixar cinco minutinhos pra ficar bem hidratado. E pessoal, eu tô usando o crocão, tá? Esse aqui, ó. Ó, gente, aqui atrás sempre vem dizendo, ó. Duas xícaras de cuscuz, uma xícara de água, tá? Se você vai colocar uma xícara de cuscuz, aí você coloca meia xícara de água, tá bom? Aí, pessoal, eu vou deixar ele hidratar aqui por um... Na verdade, eu deixo uns dez minutinhos pra ficar bem, bem... Sabe, gente? Bem hidratado, tá bom? Aí, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o outro passo. Gente, o nosso cuscuz já tá hidratado. Agora, pessoal, a gente vai colocar água, tá? Aqui nessa paneirinha. Vou deixar mais ou menos dois dedinhos de água. Agora, gente, eu vou pegar a tampa da panela. Ó, vou começar a colocar a massa aqui, ó. Tá? Aí é só ir espalhando, tá, pessoal? Pra poder dar uma ajeitadinha, pra poder a gente fazer aqui, ó. É só ir espalhando, gente, ó, devagarzinho. E ir ajeitando, né? Se vocês quiserem mais cuscuz, gente, a família de vocês aí é grande, faz uma tampa maior, tá? Ó, aí, pessoal, eu não sou nada boba, já tô esquentando uma aguinha aqui, ó, pra fazer um cafezinho, pra tomar. Enquanto o nosso cuscuzinho cozinha. Gente, eu deixo cozinhar ele dez minutinhos, já fica ótimo. Amo cuscuz, pessoal. Cuscuz com manteiga, cuscuz com ovinho, nossa. É tudo de bom, né, gente? Cuscuz com carne, carne seca, nossa, que delícia, né, pessoal? Aí, gente, eu peguei aqui um paninho de prato, ó, limpinho. E vou botar por cima, tá, pessoal? A gente vai enrolar ela, dar um nozinho. Olha, gente, tá vendo? Então, enrolei ela e agora eu só vou dar um nozinho. Olha, pessoal, deu um nozinho. Agora, pega ela aqui, aí eu vou colocar aqui na panela, que a gente colocou água, lembra? Ó, colocou. Pronto, gente, já fizemos a nossa cuscuzera. Ai! Olha, pessoal. Aí, agora eu vou colocar ali no fogo pra poder cozinhar. Olha, gente, enquanto isso eu vou passar aqui meu cafezinho. Tá, peraí, deixa eu botar aqui a água, que já tá bem quente. Já tá fervendo, né? Eu vou colocar aqui o nosso cuscuz. Vou deixar ele cozinhar, gente, por 10 minutinhos, ó. Enquanto isso, vamos passar aqui o cafezinho. Olha, gente, que delícia, né, pessoal? Gente, são... vai dar 6 horas da tarde. É a hora que eu mais amo do dia, pessoal, é sério. A hora do cafezinho. Nada melhor que o cuscuzinho, né, pessoal? E eu não tinha cuscuzera, eu falei assim, ó. Vou fazer... Vou fazer sem cuscuzera mesmo. E olha aí, pessoal, que maravilha, né? E olha aí, pessoal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. É isso aí, gente. Gostou da dica? Gente do céu, ficou perfeito o nosso cuscuz. Se gostou da dica, deixa o joinha de vocês aí e não fique mais, gente, sem tomar café com cuscuz, porque não tem cuscuzera. É isso aí, meu povo, ó. Que delícia. Beijinho, meus amores. Compartilha o vídeo, tá, gente? Tchau. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.